E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge e hoje trago pra vocês Mega Man e Bass pra zerar do Super Nintendo, beleza? Do começo até o fim, zerando só com o Mega Man. Esse jogo aqui foi sugestão de Gustavo Meirelles, Mblack01, Igor Silva, Pedro Thiago, William Bueno, Vinícius Elric, Gold64, Chris, Daniel Oliveira, Geno Supremo, Thiago Lombaldo, Hugo Jonathan, Velha Escola Games, Axel Hunter, João Vitor, Pato de Óculos Escuros, Luiz Marcos Silva Santos, Mudkip Poker Plays, Antônio Calixto Júnior, Demilo e Arthur Magalhães. Amizades, valeu todo mundo pela sugestão. E vamos começar aqui, esse jogo tão querido, tão pedido, conhecido na verdade originalmente como Rockman e Fuerte. Rockman e Fuerte. Apesar que o Bass é fraco, mas não entendi. Mas vamos lá, vamos com o Mega Man, vamos com o cara que dá o nome ao jogo. O outro é só Mega Man e fulano, a gente não sabe quem é. Não gosto muito do Bass, pra falar a verdade. Ele, durante as fases, ele é muito bom. Ele tem um dash, pula, faz pulo duplo. Então ele agiliza muito na fase e praticamente ignora buraco. Ele pula tudo e você não tem zero dificuldade. É como se fosse um Mega Man X da vida. Já o Mega Man X tem mais trabalho. Só que, aqui ó, você tem que pular bem na pontinha, muitas vezes. Então dá trabalho. Só que ele é mais forte. Então no chefe a gente compensa. Aí nem sempre precisa de arma de chefe. O Bass, coitado. Preciso de arma de chefe o tempo todo. Então ele se quebra. Tá, eu não gosto dessa referência do Mega Man 2 não, pra falar a verdade. Gosto do Mega Man 2, acho legal. Já fiz quase todos os Mega Mans aí da galáxia. Então, pô, já fiz Mega Man? Enfim. Então. A playlist dava uma checada lá do jogo zerado. Fiz Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 6. 7, 8. Esse aqui agora. Mega Man X1, X2, X3, X4, X5. X6. Alguns só com o Mega Man, outros com o Mega Man e com o Zero. Então vamos lá. O gráfico desse jogo é impressionante pra o Super Nintendo. Porque esse é o gráfico basicamente do Mega Man 8, né? Acho que foi pra provar que o Super Nintendo é capaz de fazer esse gráfico. No entanto, o level design, ele tá bem estranho. Ele tá bem querendo quebrar você. O cara que joga com o Bass não percebe, mas... Aqui, ó. Essa parte aqui. Tem um bicho ali do outro lado? Destruir, ó. Você tem que pular meio que da pontinha, ó. E quase não dá. Porque a chuva tá empurrando pra trás. Aí isso atrapalha muito. Ó, pular bem da pontinha. Tomar cuidado. Qualquer tiro que você tomar vai tomar um knockback. Vai cair por causa do empurrão. Opa. Calma. Aí, foi. Uf, chefe já. Vamos lá. Pós-introdução. Botei o controlezinho ali. Tô com o controle novo agora do... Do Xbox. Não é aquele da miniatura. É o Xbox Series One X. O de Fede é um pouquinho diferente. Ele é aparentemente redondinho, assim. Só que ele funciona muito bem, ironicamente. Porque o Xbox tem uma fama de... O do... De pede dele ser ruim. Mas esse é... Legal. É bom. Então, quando apertar o botão, aparece ali. Botãozinho. Como o Super Nintendo tem as letras trocadas. Eu não vou falar exatamente a letra de cada coisa. Mas... Mega Man é clássico, né? Um botão, um pulo, uma tira. Tendo que trocar de arma. E é isso. Calma, Mega Man. Esse cara aí é das antigas já. Nosso melhor amigo. E já foi. Aqui tem um esquema. De pegar uns CDs. São 100 CDs. Hoje é bicho. É bom em CDs. São importantes, né? Pra fazer um upgrade. Pra Mega Man ficar forte. Não serve pra nada. Nada. Serve pra nada. É só pra, tipo... Mostrar. Ah, sei lá. O Guts Man gosta de hambúrguer. É só umas curiosidades bem... Pequenininhas, sabe? Ela dormiu... No calor dos meus braços. É, meu irmão. Capital inicial no Mega Man aqui. Pelo menos na minha cabeça, né? Vamos lá. Então... Eu não vou pegar os CDs. E é isso. Ó, uma forma de você... Conseguir bastante... Parafuso. Que é o dinheiro do jogo. É você ficar voltando aqui. A parte tem três bichos. Vai voltando. Vai pegando algumas vezes. Fiz aqui só pra mostrar. Vou ficar aqui direto. Beleza. Cada parafuso grande dá 15. E o dinheiro realmente vai ajudar no jogo. A única coisa que poderia ser legal do... De pegar os sem CDs. É só pra dizer que pegou. Fiz em live uma vez. Realmente não vai mudar a sua vida, não. É porque assim... Com o Bass, não tem como pegar tudo. Com o Mega Man... Até tem. Mas você tem que fazer muito glitch. E é uns glitchs... Não só chatos de fazer... Como chatos de ver também. Então não é tão legal. É porque o jogo foi feito... Para você jogar com o Mega Man... E depois com o Bass... E ir pegando... Quando você puder. Toda vez que você salva aí... O jogo já automaticamente... Já considera que você pegou os CDs. Os CDs que você pegou já mantém, sabe? Então vou só com o Mega Man mesmo de boa. Uma coisa é quando... É quando é o Mega Man 8, por exemplo. Tem 40 bolts escondidos nas fases. E ele é o dinheiro do jogo... Para você comprar equipamentos que melhoram. Pronto. Aí beleza. Aí eu fiz ele com os 40. Os outros jogos do Mega Man X, tudo 100%. Então a gente vai fazendo... O Mega Man X3. Eu fiz pegando... Acho que são 128 reploids. Resgatei todos. Então deu trabalho. Mas isso aqui... Falo para você. Não vale o esforço. Ó, não cara. Você é chato. Ah, tá. Ok. Serve. Essa cebola... Cara, em nenhum Mega Man ela é boa. Nenhum, cara. Em compensação, todo Mega Man tem uma arma que destrói ela. E vai ser a nossa segunda arma. Que jóia, hein? Né? Não veio cura. Tá, mas não tem problema não. Pera aí. Pera aí. Eu me... Eu tenho medo de ser empurrado. Porque se eu for empurrado... Já Elvis. Beleza. Parafusão. Essa. Não vem cura, né? Mas tá bom. Esse cara aqui... Não tem problema não. O Bez aqui... Ele traz um tracinho do chefe. Depois ele pega um upgrade melhor um pouquinho. Ele pega um upgrade que voa. Mas... No começo, meu irmão... Vai sofrer. Opa. Confundi. Pera aí. Espera. Essa novenzinha não faz nada, sabe? Ela só paralisa você um pouquinho. Assim, você fica lento e você não consegue atirar. Então é pra você ficar meio que nervoso. O chefe não faz muita coisa também. Com o Bez você segura o botão de tiro e ele fica... Ele fuzilando e você destrói o negócio antes dele chegar. Mas... Não sei. Atira em várias direções também. Enfim. Um dia também na vida eu faço com o Bez, tá? Por enquanto... Vamos usar a fase com cara divertido. Beleza? Infelizmente no jogo você não pode escolher fases... A seu bel prazer. Você tem que escolher algumas fases pra destravar outras, tá? É um... Design até meio feio desse mapa. Então essa fase de gelo vai destravar a fase do Burn and Rain... E do cara lá do Pirata Man, eu acho. Eu não lembro o nome dele. Mas a arma de gelo... Ela é a arma mais forte do jogo. Colada em um inimigo, meu irmão. Ela até tona, simplesmente. E ela é a fraqueza desse chefe. Viu com esse chefe? Eu vou ver. Porque se der problema eu vou na Buster mesmo. Porque ele... Foi muito mal planejado a arma dele. São alguns pontos que você não consegue acertar. Tô dizendo a você. Ó. Você viu o dano... Eu só encostei, né? Agora atirando nele, ó. Tem um tiro carregado. Tô atirando bastante agora. Você vê o quão rápido ela destrói. Deixa eu calcular aqui. Pronto. Rapidinho. Tô dando pro segundo dela muito alto. É uma... Fuzilada. Não parece, né? Não aparenta. Ainda serve pra... Pro Mega Man... É mobilidade. Pra você subir em alguns lugares. Aí com o Mega Man você tem até como conseguir os 100 CDs. Mas os glitches é justamente usando a... Coisinha. Opa. O gelo. Vou pegar isso aqui. Eita. Eu ia pegar e cair. Sempre tem um buraco ali. Você usa o gelo. Depois tem que pular e usar o gelo de novo. Quando o outro estiver acabando. É meio maluquice, sabe? Tem uma época que eu tava treinando. E eu já consegui até em live. Mas... Não é muito bom pra sanidade... Não é muito bom pra sanidade da pessoa não, sabe? Pra você ficar... São. Pra você ficar bem com você mesmo. Meu Deus do céu, cara. Eu sei... Eu sei que é o segundo ali. Por que eu tô caindo tanto? Pronto. Agora foi. Toma. Beleza. É. Não deu. É. Falhou. Agora sim. Eu até já fiz uma live pegando CD de sujeito. Quem quiser procurar. De curiosidade. O que eu tô fazendo aqui? Eu faço aquilo pra recuperar o live, né? Mas o meu live tá cheio. Não precisa. Tô aqui já é. Toma. Recuperar um pouco. Pronto. Essa parte aqui é boa pra você apanhar. Muita lança. Essa parte, ela é... Tem uma das mais longas, assim. É uma das mais fáceis pra você se quebrar. E tem muita coisa pra atrapalhar. Beleza. Fala. Pronto. Perfeito. Não apanhei tanto. Quem já pega a cura, já tá de boa. Pronto. Lembrando que o dash do Bass, ele não passa por baixo das coisas. Ele apenas vai mais rápido. Com calma. Por que o fogo tem um dano chato. Deixa ele pra lá. Ignora ele. Porque pode destruir ele rápido mesmo. Tentar de chover ele rápido. Eita. Melhor tomar dano e subir do que... Tentar outra coisa. Já curei aqui. Não deu. Deixa eu optar pelo seguro. Beleza. Consegui pegar ainda o Bolt. Beleza, chefe. Eu vou tentar matar ele... Na Buster. Não, no chefe não é isso, né? Vou tentar ele matar na Buster e tentar alternar um pouquinho no gelo. É porque, tipo... Se ele soltar o fogo pra frente, ele destrói sua barreira de gelo. Então que fraqueza é essa? Mas ele começa já correndo. Opa. Atrapalhei um pouquinho aqui. Esse é o melhor padrão, na verdade. Você joga e empurra. Aí ele toma um dano gostoso. E volta. Eita, caí. Mas ele ia me pegar ali. Eu tava com pouco life. Ele também não ia me pegando. Eita, caí. Vamos de novo. Já. Pera aí. Pera aí ele pular. Pô, meu filho. Duas vezes. O cara é chato, hein? Aqui no cantinho é mais seguro. É com pouco life ele não... Deixa uma brecha. Mas a gente encontra. É o desperation dele, eu acho que é esse. Ele não para de fazer o lançar chamas. Aí a dificuldade do Mega Man é que como ele não tem mobilidade para escapar tão rápido, termina tomando uma pisa. Ele é o chefe mais difícil do jogo, por que não? Esse fogo ele é muito bom, sabe? Tem Mega Man que não é tão bom não, é esse foguinho. Qualquer inimigo mais fraquinho assim, dá um toquinho e já mata. Então ele ajuda em muitas partes. Vamos lá, 125? Que bom. Vou comprar já um item. Os itens aqui, eles têm três níveis de itens. O primeiro é agora, né? Desde sempre, na verdade, já tinha. Comprar esse Energy Balance, clássico esse item. Que é se eu pegar uma energia... Vou ir logo aqui. Se eu pegar uma energia e minha arma tiver gastada, ou eu gastei um pouco de arma lá, e eu pegar uma energia e eu não tiver com aquela arma, ele recupera mesmo sem estar equipado com a mesma arma. Tá bom pra... Preguiça. É bom pra uma preguiça. Só isso. E... Sai. Vou pegar o fogo aqui. O fogo é a arma que destrói essa cebola. Olha! Eu peguei trintão ali. Bom demais. Então, são três níveis de itens. Peraí. É porque não destrói essa cebola debaixo d'água. O três níveis de itens. O primeiro é agora. O segundo é quando tiver... É... Ter derrotado três chefes. E o terceiro, eu acho que ter derrotado seis chefes. Então... Depois da próxima, já vai poder comprar mais coisa. O jogo, ele... Se você quiser tudo, você realmente vai ter que fazer um grind aí. Ficar indo e voltando, pegando parafuso. Só que ele não... É... Te prende a isso, pelo menos. Você pode simplesmente jogar normal. Porque o jogo vai te dar 800... De... Dinheiro. Sem muito esforço. Peraí que eu não sabia onde é que ia... Tá. Solva um pouquinho, rapaz. Cadê o gelo? A baleia. Você... Matar na raça é cabuloso. Mas com aqui, meu amigo. Vai fácil, sabe? Nenhuma coisa? Não. Deixa eu... Tá. Com o fogo... Embaixo d'água, ele forma como se fosse um tornadozinho e tal. Então... Ele afasta... Esses blocos com espinhos. Mas a gente não precisa fazer isso. Não estou pegando CDS. E essa é a fraqueza do chef, ó. Curioso. Já é o chef, ó. Bem rapidão, né? Em comparação àquela outra fase. Aqui, o maceta é você esperar ele virar bolha. E ele começar a girar como bolha. Que aí você acerta ele e... Ele fica... Ele fica... Fazendo uma animação. Caindo, ó. Aí ele tomou várias vezes. Eu terminei cancelando antes. Tá quase morrendo mesmo. Toma. Eu achei foi até interessante. Nossa. Capotou cedo. Lembrando que Mega Man não tem uma ordem certa pra você fazer as coisas. Pode fazer a ordem que você quiser. Eu tô seguindo só uma ordem que eu gosto de fazer. Ela é mais comum até. Não é uma ordem muito diferente. Do normal. Mas é legal. Ó. E essa arma aqui é do Mega Man 8, né? Tem que tá ligado no Grenade Man. É, rapaz. Você lembra, né? Eu acho que é, né? Tô jogando tanto esse jogo que eu já nem lembro mais. Mas tem dois chefes aqui do... Do... Do 8. Que é o Astro Man. E o Tengu Man. O Tengu Man daqui a pouco. O Astro Man é esse. Mas eu não quero ele agora não. Pronto. Agora vai ter a coisa pra comprar. Só que eu não tenho dinheiro. Então eu vou arranjar. Essa fase. Depois que você mata um chefe. Aí você consegue... Você tem a possibilidade de usar a arma. Olha, droga. Pra você conseguir pegar dinheiro. Não sei se eu vou conseguir aqui. Porque essa parte é chata demais. Ih, falhou. Agora sim. Pronto. Pegou, beleza. E agora a próxima. Vou pegar só 200. Que 200 já dá pra comprar o que eu quero. É porque tem uma fase. Que é a do... Magic Man. Tem uns bichos que roubam dinheiro. Então não é bom você ter muito dinheiro. Porque... Se você der azar e o bicho ficar pegando você muito. Você vai perder dinheiro muito rápido. Então com 200 eu já garanto o item que eu quero. Pronto. Vamos lá na lojinha. Pronto. Tem uns itens bem legais aqui também. Tem inclusive muito CD que tá escondido. Que você precisa usar o rush. E super counter é bem legal aqui. Aumenta o dano que você tá life baixo. Mas esse aqui é bom. Super recover. Ele parece simples a princípio. Você equipa ele. Aí os itens que você pegar. Vão te curar mais life. Ou... O item recuperador de arma. Vai recuperar mais arma. Então o item recuperador de arma grande. Se você estiver usando esse item. Ele recupera metade da barra toda. Considerando a barra cheia. Ele recupera uma metade. Dali. Prá. Então já enche muito. Vou até equipar ele antes que eu esqueça. Só pode equipar um item por vez. Infelizmente. Mas aí a gente já... Por enquanto já deixa ele. Tá. Deixou. Aqui tem cura. Desse lado. Desse lado não. É aqui embaixo. Cura. Agora não precisa mais nada. Vamos embora. Parece simples. Mas... É algo que... A longo prazo ajuda muito. Tem que estar passando. Se ele vem e volta... Ah! Não conseguiu. Danado. Tá. Então... Já que é assim. Vou pegar esse aqui. Ó. Viu? Curou bastante. Porque... Naquela fase que eu fui. Ela não considera... Uma fase diferente. Ela considera como se fosse a mesma fase. Então aí você termina gastando. O item. Aqui recuperou. Viu? Recuperou sem eu... Precisa equipar a arma. Essa cobra às vezes é melhor você esperar ela sair. Porque se você matar ela... Ela volta rápido. Pronto. Agora... É um subchefe muito chato. Eu odeio esse subchefe. Mas com essa arma aqui fica... Relativamente tranquilo. É só eu tentar... Acertar ele. E dar sorte também pra ele ter... Dar um padrão bom. Um padrão bom. Perfeito. Só falta descer aqui e acabou. Pronto. O padrão é excelente. E ali ele fica só... Zanzando naquela ordem mesmo. E acabou. Melhor padrão. E logo no começo. É até difícil aquele padrão. O bom também... É que... Ah não. Eu ia falar... Eu ia falar que essa arma não é a arma do chefe. Até que é. Só que... Ela não é tão necessária. Porque a Buster era muito boa também. O cara quer saber. Sai. E aqui o cara pra cair é dois pulos. Como eu não confio em mim mesmo... Vamos pegar uma vidinha aqui. Beleza. 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 Vamos descer aqui. Vou pegar outra vida aqui. Beleza. Pronto. Estamos enchendo de vida. Aqui é o resto de ACD. Ih. Paiou. Peraí. Diferente do Mega Man 8. Você não pode... Atirar... É... Tem uma... Um botão pra arma. E um botão pra Buster. É o mesmo. E aqui segue a lógica do Mega Man 7. Não tá. Essas broquinhas aqui. Tem umas que ficam só pra cima e pra baixo. Mas tem umas que ficam cavando forte. As que cavam forte. Aqui ó. Eu gosto de tomar dano. Porque esse bicho ele cava tão forte. Que ele... Come o seu chão todo, sabe? Vamos lá. O que tal usar a arma? A vantagem da arma... Que é aquela granada lá. É que pegando nele... Ele luta no chão. Ó. Ele não consegue sair. Eita. Falhou. Se ele entrar no chão, no teto, sei lá. Aí ele toma dano. E volta. Caminho errado, hein, amigo? Ó, tomou. 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 Mas você vê que o dano não é tão astronômico pro parar da Buster, né? Só um tirinho mesmo. São três vezes que ele faz sempre. E ele sempre faz perto de você. Então se você ficar parado, ele vai pra onde você tá e faz. Por isso que eu tô fazendo os slides ali pra enganar ele. Pra ele fazer logo, né? E a gente agilizar o processo. É, tem pouca água aqui. Eu vou economizar quando realmente tiver com sede. P-p-p-p-p-p-p-p-p-peril. Parece a água do cutman, né? Spread drill. Sabe, mas aqui é legal. Dá uma espalhada. Dano é bom. Tem um chef que eu nem sabia que dá pra usar e... E facilita muito. 150 Ainda não Tem o meu Tem o meu chefe mais fácil do jogo Desse jogo, né Ele é mais fácil que o do Mega Man 8, tá O Mega Man 8 muita gente acha fácil, mas O Mega Man 8 eu acho que tem pouco espaço pra você andar E ele é muito fácil de te derrubar Do poder Essa música pra mim é uma das minhas músicas favoritas Desse jogo Ela é bem calma, bem legalzinha Eles querem botar um auto-scroll, não sei porquê Mas tudo bem Essa nuvezinha é igual daquele chefe lá Então ela não vai me causar dano Ela vai me deixar lento É porque o jogo quer que você não pule Ou se você fique trancado e morra Por esmagamento Nossa, quase que eu caio Beleza Fomos Vou encher aqui o tiro Pra essa parte Tá, aqui eu vou fazer uma brincadeira Vai assim que é mais rápido Vamos de novo Pra agilizar Já aqui, ó A gente já cai andando E já pula Espera Ei Não, opa Quase que eu me atrapalho Ah, essa arma aqui Felizmente não é a fraqueza do chefe Então a gente vai usar ela bastante Esse cara usa a mesma arma Pronto Tem que destruir os dois pra passar Eu já vou usar o gelo aqui nessa parte Não, peraí Cadê o fogo? Bicho, é clássico Se quebrar aqui Fica empurrando Ou puxando Não, não Acho que é só empurra É só empurra Então quase Peraí, peraí Peraí Não, deixa eu Escolhar uma certa Deve ter trabalho Já era Pronto Perfeito Peraí o fogo Opa Olha Olha O perigo pro Mega Man Olha o perigo Que coisa chata Jogo bota de um jeito Pra quebrar você mesmo Peraí Meu filho Eu fiz bom Ah, você não vai me matar mesmo Só não tem ninguém Licença Peraí Eu acho que dá pra estourar a cara dele Deixa eu ver aqui Pronto Ok, funcionou Tengo Man A fraqueza dele é Esse daqui Você pode tentar antecipar E acertar ele em cima Mas quer saber Eu não Eu não consigo muito bem Sempre que ele tá em cima Eu tento atirar E parece que ele Já tava planejando pra desviar Então eu fico calminho Esperando ele ou descer Ou ele voar Pra descer eu tomou E é o dono alto Melhor do que a Busser E ele fica paralisado Então ele já deixa de fazer Alguma brincadeira Tornei do Road Difícilmente ele vai fazer Também não serve pra muita coisa Quando ele vai pra um lado Ele sempre volta Pelo mesmo lado que ele saiu Então é fácil de prever Toma Não é um Storm Eagle da vida Pronto, acabou Bem simples Na Busser também não é tão difícil Só que aquela coisa Você precisa matar o chefe da broca Pra enfrentar ele Então você obviamente Vai ter a fraqueza dele Não tem pra onde correr Não tem desculpa Só se existe alguma hack Que você pode escolher qualquer fase Mas até então não tem Tem o Blade Essa arma é legal Você ataca normal E ele pode fazer um dash também O jogo não mostrou Mas se você fizer o slide Ele faz um slide Como se fosse cortando Assim O que no próximo chefe Vai ser excelente Tá Do jeito que eu tô aqui Foi o que? Cinco É, o próximo vai ser o seis Então nesse cara Magic Man Caso alguém queira Realmente pegar os CDs Por causa do Retro Ativants Que é um Um site que você Tem as conquistas Em jogos antigos Tem um equipamento Você compra com o Mega Man Que ele mostra a localização dos itens Que você precisa Pra cavar Pra usar com o Mega Man Entendeu? Então aí Fica brilhando o chão Então é fácil de perceber Essa parte com o Mega Man É meu Deus do céu É meu Deus do céu Ué É doido pra derrubar o cara Não, aqui não ia dar Licença Não, não vai fazer isso comigo Né, padrão Só a parte verde Que é Saudável de encostar Que é pra agilizar um pouquinho É outra vida Mas deixa Eu não ia pegar aquela vida E morrer Aqui não é bem um esquema Mas eu gosto de ficar parado Eu vou tomar dano de propósito Agora eu passo Porque normalmente Eu mato aquele outro cara Aí quando eu vou pular O de cima Dá um tiro em mim Me paralisa Momentaneamente E eu não consigo Avançar E o trem foi embora Aí eu morro Sempre, cara É incrível Vem pra cá, meu amigo Vá pra tu abrir a passagem Vá pra abrir a passagem Vá Vamo lá Essa parte tem esparecido também Ó Já ia fazer bestilha ali Licença Pronto Calminho Calminho Olha Quase tomei ali Quase tomei um chocolate Meu Deus, cara Todo mundo tá dropando um bode Ok Você também dropou Puxa, eu sou todo mundo Ué Que massa Onde é que eu tô aqui de dinheiro Só pra ver Duzentos e dez Ah, já dá pra comprar Tá brincadeira Eu vou comprar os melhores Mas Não todos, né O jogo tem Tem um item Que aumenta a defesa Do Mega Man Que é excelente E dobra a defesa Na verdade Então Vai ficar bem mais difícil A gente morrer Tá, deixa eu pegar um fogo aqui Pra dar uma Uma ajuda Beleza? Foi Agora calma Calma Porque aqui é muito trem Termino me atrapalhando E batendo em um trem Perfeito É Que tava difícil pra esquivar, hein Amigão Tá, vamos lá Aqui Aí o chumbo começa a engrossar Começa a chegar a parte chata Esse espinho não mata na hora Pelo menos, né Só que Meu Deus do céu Berg Sem nem qual arma Que eu vou devo usar Vou jogar na bansa Beleza Eita, espinho Eu nem me liguei Tem que ter pulado, né Assim Assim Mais ou menos Tá, cheguei da parte que eu queria Pronto A cura boa Pronto Agora a parte boa Eita, não é chefe Ah, esqueci Eu tava com outra parte em mente Deixa, deixa, deixa Eu errei Sabia que ela ia fazer isso Vou tomar dano, mas Vou morrer feliz Ou não, né Toma É É porque ele tá no cantinho Se ele tivesse no meio E eu tivesse começado com isso Tem um ponto Mais ou menos certo Pra você fazer o dash Conseguir atravessar o outro lado E não tomar dano Mas é um ponto meio chato Eu não consigo direito, sabe E como eu já comecei A atrapalhar Tomantano Ficou esse Aparentando Que foi na sorte Mas Essa arma é muito boa É uma cartinha Que ela Mandou Mostrou Pra que ela Viu pra cá, né Ela serve justamente Pra gente Pegar item Que não dá pra alcançar Pronto Agora vamos Pegar dinheiro La plata Faltam só Dois Dois chefes, né O bom é que não precisa ser Nada Você pensar Pô, qual será a arma A cor da arma É a cor Do Coisa que você tem que quebrar Então Só você Sair alternando E ver a cor Aqui, por exemplo É essa Oxi Agora sim Voltão Cara, bolt são Gabales 100, né Cadê o Goza Beleza Mais um aqui Mega E agora Só mais esse De cima E pronto Não vai ter Ninguém que roube A gente Pronto Agora sim Agora vou Comprar logo Fazer logo A fiesta Lembrando que você Tem que ir aqui De qualquer jeito No final É obrigado Tem que passar De cada parte Que é pra O jogo entender Que você entendeu Como funcionam as armas Pra saber se você Tá pronto pra A última fase Que você vai precisar Usar elas É uma forma Interessante Até Tá, vamos lá Super arma 300 E esse aqui High speed charge A gente carrega O tiro mais rápido Esse é muito bom Também Quase 200 Só que Eu vou querer esse Esse aqui É muito caro Vou comprar Esse aqui Também E por que não Comprar um Do espinho Aqui Esse espinho Se eu tomar Dano no espinho Eu não morro Uma vez Às vezes é bom Né Uma vez Fica meio Que Tipo A vez Que eu for Tomar dano No espinho Pode ser Na última fase Ou agora Então O Eddie Ele é Se não me engano Ele é uma arma Deixa eu ver aqui Eu acho que ele é uma arma É, ele é considerado uma arma Aí ele dá uns itens de cura É a única forma que a gente tem Meio que De fazer isso Mas eu sempre esqueço que ele existe E às vezes eu não tenho dinheiro pra isso Só falta mais um item Pra comprar Que aí eu vou comprar Com o dinheiro Que eu vou pegar Nessa Desses dois chefes Que ele consome Metade da Da arma Pra você usar Então é É muito bom Em certas partes Ó Você vê que eu tô defendendo mais Beleza Tá Deixa eu usar aqui o fogo Essa parte aqui é chata De esquivar Pode usar o fogo aqui Porque se aparecer um inimigo Na minha frente eu destruo Beleza Pronto Acabou 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 Para com isso É o Genius Uma vez eu fui ver Esse brinquedo do Genius É caro Não sei porquê É um brinquedo Que você brinca Por 15 minutos Depois você enjoa Nunca mais você quer ver na vida Tá Deixa eu me curar Vou ver Tá Que eu não tô fazendo nada Com o gelo ali embaixo É A cura veio agora Deixa Essa parte é fácil de morrer Ó Droga Meu Deus Agora ele veio pra mim Danado Pronto Aqui no esquema Você chama E depois você pula Porque senão ele pega você Opa Peraí Peraí Calma É assim Pronto Passa Passa a manteiga nele Beleza Ok Perfeito Vamos lá Vamos subir Essa parte é chata Beleza Foi Ali em cima pela esquerda Tem um CD lá Com um Bass Mas os Bass voam Ele pode voar depois Fácil Um Dois Três Negócio é não pisar nesse do meio Se pisar Os bichos atiram O bicho não Né Essa coisinha ali Toma Receba Recebe Eu tô usando Esse Esse Tama Beleza Foi Calma aí Beleza Ainda tem uma forma De escapar Pronto Essa é a parte boa Beleza Vamos pro chefe Essa é a arma do chefe Esse chefe Eu não gosto muito dele não Com a carta Fica legal Né Mas sem a carta Fica um pouco chato Ah Começa logo Com esse padrão Pode usar a carta Pra destruir o coisa Também O padrão é bom Pra você bater Mas Tomou pesado Aqui Fazer um coisinha Aqui Mais um Vai descer E vai morrer Acabou Beleza Já foi Mais um Tá Agora só falta Esse chefe aqui Eu falei até que o outro É mais difícil Só que esse chefe O Flame Acho que é Flame É o nome dele É o mais difícil Só que O próximo é o mais injusto Porque ele se cura E as vezes Ele se cura várias vezes E é rápido Ele se curando Então Você tem que se desdobrar Pra ele não curar o life todo É chato demais Então vamos lá 50 Beleza Mas o dinheiro que eu tô pegando Na fase não importa O que importa vai ser depois O importante é o depois É o depois Vamos lá Tem umas partes que lembram um pouquinho Do Grenade Man A fase Perceba Só que o tema dele é Eletricidade Inclusive a arma é muito parecida Com a do Astro Man Do Mega Man 8 O efeito quero dizer Ele pega na tela toda É um dano bem legal Serve em muitas partes do jogo E com aquela arma que economiza Aquele item que economiza Meu Deus Fica excelente Fica uma arma muito boa Ah lembrei dessa fase Essas estilhas muito chaves Quanto mais você usar elas Mais rápido ela fica Pra parar de usar né É Fala isso pras próximas E as vezes quando você vai pular Aí aumenta a velocidade Aí você vê como é bom O quão legal é Ô meu Deus Vai logo Senão não vai dar pra passar não Vai Olha aí Vamos embora Oh meu Deus Beleza Calma Calma A primeira parte da estilha já foi Volta a segunda Essa parte é muito chave É bom sempre destruir um negócio desse Ah ele vai fazer besteira Droga Destruir um pelo menos Esperar um pouquinho Droga vai fazer de novo isso Não Vai não Destruir beleza Eu destruí isso pra ele não fazer mais nunca Eita ele fez Cadê O jogo tá me enganando Agora sim Eu não consigo fazer mais essa brincadeira não Tá Foi Quase chato hein Tá Aqui eu já sei o caminho Tem que descer e volta pra esquerda Essa parte aqui eu não consigo Prefiro esperar um pouquinho pra ver exatamente onde tá o chão Aqui Foi a arma que eu Gastei essa Mas eita Nem me liguei mais Qual era Foi a arma Ah não A arma do jogo não importa muito É Devia ter usado o negócio pra curar mais Não tem problema não Afinal das contas eu uso o menino Se der problema Se chegasse um life shape Ou não né Vai chegar um life shape Agora essa parte aqui É que a brincadeira começa Quase não deu Oba Beleza Agora a segunda parte Da brincadeira Pera aí Fazer essa Quase que eu tomo no espinho Deixa Pronto Agora vamos aproveitar aqui O menino Tem coisa boa ele vai Vai embora Vamos lá Esse cara aqui A fraqueza dele é aquela do Do Aquela verde lá Só que na bust Ela fica muito boa também Ele sempre vai fazer um pulo No começo Aí depois vai correndo pra cima de mim E vai voltar Aí vai fazer algum padrão É Fez esse Ok Isso aqui é porque Se a gente destruir logo Ele não faz O próximo padrão Vai pular Ou a gente fica longe Pra ele demorar pra fazer outro padrão Fez aqui E Coisa absorve Ah Pera aí Vai cair em cima de mim Se tem que sumir ele cai Vai se curar já É Beleza Vou botar o gelo aqui Beleza Pronto Ufa Crona uma vez só Foi bom Sempre que usar aquele clone Os raios vão no clone Mas Não confie em clone não Não confie em seu clone Uma só desgraça Tá Pra Dá para pular no start Nem me liguei Dá não attempts Contra o Slide Que eu tinha falado Que ele vai Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatato Para você pular Dá para pular não O jogo realmente quer te mostrar Quга no start Porque tem vários mega mini que você pode pular , né Beleza, certo então? Tá Vamos comprar aqui Comprar É De certa forma Pegou Agora o outro É, eu decorei essa parte Nesse jogo não tem boss rush natural Como a gente tá acostumado Em outros Mega Man's que é uma salinha E agora é o chefe aqui, agora é ali Como Essa parte aqui, né Que a gente tá agora, pronto, aí depois que você Destrava tudo Abre a fase final Mas Quero é dinheiro Vamos lá, comprar nossa última Toma Receba Cara Com isso eu vou comprar mais vida Quanto é 20? Não, 60 Dá pra comprar, né Mas deixa Tá bom, tá ótimo, tá excelente Excelente Tô com os melhores Pro Mega Man, então vamos embora Tá, são três fases finais assim, digamos assim Na terceira, se não me engano, é que tem boss rush Mas elas são bem complicadas Mas elas são bem complicadas, sabe Você tem que estar acostumado a usar as armas e tudo mais Eu estou acostumado a fazer maracutaia Começa aqui Beleza Vou aproveitar aqui Pra pegar mais uma vida Eu tô com É, tô com Tô com Tô com Tô com de defesa Ó Arma Perceba Não preciso mais de botas Não vou comprar mais nada Mas E você pode comprar Depois de cada fase Você pode voltar e Comprar arma Alguma coisa Tá, deixa eu Oh meu Deus, errei Vou usar pra destruir o maluco Tá, essa parte é chata Que é bem rápida Não, isso não É isso aqui que é rápido Calma Quase me atrapalho Pera aí Dá pra economizar um pouquinho aqui Ah, vou economizar nada não Calma Eu fiquei com medo De ele me empurrar de volta Ótimo Aqui é chato Bloquinhos Tem que lembrar como é que vai fazer Um Dois Três Perfeito Por que eu tapar que fácil Gastando meu dedo Beleza Foi Com licença Muito obrigado Tive uma alma que eu quero Essa Tá, aqui Vamos botar o que economiza bala Que é metade Bom, se você apertar LR É clássico de Tudo que é jogo do Mega Man Mega Man, Mega Man X Se você apertar LR Automaticamente volta Pra Opa Tá arma padrão A pasta Me atrapalhando Por que você tá correndo Eita Agora tá rápido o negócio Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho que se paira Meu Deus, cara Quer saber Vou esperar aqui, vai Eu tenho o seu paciente 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 Não, gente Eu sou médico Oi Vamos lá Passar rapidão Ah, eu também Não mudei o negócio Pra dano É, tem esse detalhe Beleza Tá, tem que tomar muito cuidado Que tem um espinho Aqui embaixo Pra não gastar Aquele espinho Agora Toma O que eu tô fazendo Vai pular uma defesa Maluco Deus que eu apanho Toma Boa Já cura tudo Tá tudo curado É, aqui essa parte Meio chata Mas sempre Se vira como pode Acho que dá pra pular aqui Oh Dá Já aqui é muito Cabelo Oh meu Deus Vai logo Sapo Sabia que você vai atrapalhar Cadê o fogo Perfeito Ele faleceu Beleza 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 Ótimo Esse mesmo Esse bicho é muito forte Então tem que ser duas vezes Mas esse macaquinho é muito chato Eu dei ele Tá Vou usar o O que economiza Vou usar o Eddie Uma vez Eu vou botar a defesa E já boto outra coisa Não é de parar Dessa brincadeira Eu nem lembro qual é a Que mata esse bicho Mas normalmente Vou na Buster mesmo Me atrapalha muito Porque tem um macaquinho Lá em cima Eu tenho que É Administrar aqui Essa descida Ixi Dá uma prestação No macaco Meu Deus Como assim Puxa E a direta E a festa Ó Pegou só o de leve Tomou Pera aí Eu tô com a de defesa Eu não tô 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 Pera aí Deixa pra mais fácil Ficar se atrapalhar Eu acho que na lava morre Não tenho certeza Pra ver se é só dano Oxe Meu Deus Parei Parei aqui Tá ligado É macaco chato Toma Meu Deus Quando eu vou fazer Pô Bicho Sai do 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 Matei 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 você Matei você Macaco Cato você Toma Ae Ótimo Ae Ufa Meu Deus Que chato Esse é chato Não é difícil Mas é chato De enfrentar Ótimo Tô vivo Ainda Foi Bora Vamos lá Próxima fase Só falta ter um chefe Que é Relativamente fácil De matar Quer dizer Mais ou menos Aí a gente vai ver Já tive muito trabalho Na verdade Quantos subchefes São Três subchefes E um chefe Que bom Vaz cabulosa Fica aí Coitado do Best do outro lado Cadê a bombinha Quase que pode Vai pra lá Tô chato Receba Desce Pronto Acabou Vai não Pare com isso Amigo Vai Pegou Olha lá Chefe Chefe Ele tem muito Fraqueza Você tem que jogar Ele todo É um Tancão Cavaloso Pra que Da 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 Cabecinha Lá É Outra coisa Na verdade Mas esse raio Ajuda muito Sabe Vou ter que pegar Isso aqui Dia do Eita Quer dizer Dia do Bishma 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 Vou tentar Jaga A cartinha Vai Quase Tomar um pouquinho Quase quebrado O negócio O Buzan Fã dele Vai rapaz Abre aí Abre o Bumba Toma Receba Um A menos Pra você Era pra usar Aquela bombinha Que eu usei Antes Nele Mas tipo Cara É muito chato Acertar ele Ali E a fraqueza Da 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 Apareceu Uma parte Vermelha Ali No 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 Meinho É O Raio Diz a Lenda Então Tem que fazer Ele Aterar O Raio Mas Desce Gbixo Pera aí Ed Não Ajuda Aí Ah Mas Quer saber Não Vem Me Vira Ed Você É Um Cara Ok Ajudou Né Que Joia Né Gbixo Tira Tira Amigão Tira Aí Foi Pronto Gastei Bastante Do Raio Só Que agora A gente Vai Ter A parte Boa Benefício Todo Quebrado Quebrado Mas Tá Feliz Quanto Alguém Recuperar Oh Meu Deus Por que Eu Espiri Você Amigão Já Deu Uma Recuperada Boa Ó O Raio Já Voltou Tudo Quase Ó Perfeito É Devia ter Voltado Ah Deixa Gostei Gostei É Bom Para dar Uma Recuperada Também Né Beleza Não Sei Como É Conhecida Que A Parada Ah O Bicho Já Vindo Ali Quente Já Vindo Quente O Animal Com Isso Eita Meu Deus Esse Cara Esse Cara Esse Chefe Ele é Chato Primeiro Que Ele Flerta Um Pouquinho Com Aquele Dragão Do Mega Man 2 Que Você Tem Que Começar Andando Só Que Ele Vai Passar E Vai Estar Andando Vantagem Ele Dropa Cura E Arma Desvantagem Ele Ele Te Deixa Ele Quebra O Chão Então Tem Parte Que Atrapalha Muito A Arma Para Matar Essa Da Aqui Como Que Ela Dá Uma Caidinha Fiquei Cego Agora Voltei Um Pouquinho Você Tem Que Estar Ligado Em Como Vai Estar O Chão Depois Também Ah Morri Deve Ter Usado O Raio Ali Eu Tive Mudado Pro Raio Pera Como É Nossa Volta Tudo Também Cruel Essa Cruel Eu Tava Na Arma Ruim Também Pera Deixa Eu Curar A Parte Boa Tudo Curado Vamos Simbora Vamos Aproveitar Agora E Ruxar Uma Vida Ali Bora Beleza Foi Perfeito Essa Beleza Já Foi Pare com Isso Rapaz Não Provoque Agora Sim Aqui Não vou botar nem muito de dano porque é mais difícil que ela tomar dano Botar Essa É como usar arma mesmo Eu Não Sei Nem se O dano com essa arma é astronômico Mas como a arma Ela dá uma quedinha Fica excelente pra acertar um inimigo Nem faz aquela que divide Olha Ele destrói o chão Bonito É bom quando ele não faz tanto isso Aqui o ideal é usar essa narguinha Novamente em uma só ele já resolve o pepino Beleza Vai soltar duas mãos Sempre duas Acredito nisso Cai Cai de novo E não dá pra voltar Não dá pra voltar Ai que ódio Está vindo ao trabalho Não queria falar não Mas Pior que eu não tenho muito tempo É Estou atrasado pra postar Esse vídeo Então vai ter que ser nessa Licença Licença O negócio do raio É que ele para momentaneamente Pra fazer Então Você não cai No negócio da mão Ele está curtindo ali A parada A tela continua andando E você para Pra poder fazer a manobra Cura que é bom Cura que é bom Não vem né Cura para arma Eu falo Agora um pouquinho É nem pegou Opa Está bom de novo Mão do nada Espera aí Você não vai me derrubar Mais nunca Beleza Foi Escapei Não vem cura Para a broca Não Pai Vem Vem Negócio Para cegar o cara Mas cura Para a broca Não vem Tomou Oxê Eu ia pausar Para mudar de arma Bom demais Bom demais É A gente agiliza em umas partes Para ir em outras Não tem problema não Só para lembrar Que nunca ia chegar no final Se a gente ficasse Fritão de chefe Ia ficar só Indo Indo Pronto Agora a próxima etapa Beleza Cura Essa cura Essa cura aqui É porque no caso O cara Acho que fica com o mesmo Life Que volta Espera aí Aqui eu vou Usar o gelo Usar o gelo Mais do que eu gostaria Cadê a broca Sai Mas bem da pontinha Foi Perfeito Agora é a parte da cura Deixa eu Botar até aquele aqui Como é que está as armas O drill está mais ou menos Vamos lá Preciso um Curou tudo Perfeito Aquele weapon balance Você vê que ele distribui Isso aqui é bom Pronto Agora Vou botar a defesa Esse chefe Ele é muito fácil Ele é fácil e difícil Ao mesmo tempo Ele é o King Acho que é King o nome dele É King O primeiro padrão Se você atacar ele Ele devolve tiro Tem que desviar Dos X da Xuxa Um Dois O próximo é Slider O próximo é Slider É Não deu certo De novo Um Dois É É um timingzinho Bem chatinho Aí ele faz três vezes isso Se você atirar Ele fica atirando o raio também Que não é chato Não é bom deixar Você pode tentar acertar ele Quando ele trai o escudo Mas não faz nada Não serve pra nada Não vai ficar com menos lives Quando você for enfrentar ele Pronto Fururi Fururi Ó o Protão Ó o Protão O Protomem aí Chega aí Eu vou matar você Receba O Protomem tá brabo Receba Ele dá uma de zero Usando todo o poder Pra destruir o escudinho do outro Funciona Mas ele ainda vai ter que enfrentar O cara normal E o Protomem tá quebrado Já era Seria legal o cara Poder jogar com o Protomem Isso eu queria jogar Mas Enfim Típico personagem Que aparece Pra mostrar o quão forte O protagonista é Mas tudo bem Agora vamos botar Essa daqui Eu uso ele novo Espera Usa ele novo Espera Usa ele novo É só assim É porque ele não toma dano Quando ele tá correndo Ele sempre vai fazer o mesmo padrão Só que não pode demorar tanto Senão ele vai pular pro meio E vai pegar em você depois Podia ter esperado Acabou Você vê Aquele economia de poder Destruiu o cara Destruiu Só que agora a gente vai enfrentar Um King roxo King Grandão Um robozão Só que a gente vai poder Curar um pouquinho Das armas da gente Ao longo Ao longo não Não, não, não vai poder Mas eu tenho o Eddie Eu tenho o Eddie O Eddie vai me ajudar O Eddie vai me ajudar Confio nele Vamos lá Eddie É agora já O chefe já é agora O jogo não deixa Não quer dar espaço Vamos ao Eddie Só isso Eddie Tá de brincanagem comigo Eddie Bora Cura de arma Eddie Cura de arma Direito Eddie Vai O Eddie É um brincalhão Quero cura de arma Eddie meu irmão Só era pra ser Meu amigo Eu nem sei se ele usa Cura de arma Na verdade Aparentemente Ele é um mercenário Vou deixar o Eddie pra lá Queria o Eddie mais não Assim mesmo A arma pra matar ele É o fogo Só que o fogo É chato de pegar Porque ele tá muito longe Tem que pegar lá na cabecinha Ele tá alto O Mega Man Ele precisa de um calço Zinho pra jogar O Bass não precisa não Inclusive Essa batalha com o Bass É mais difícil Eita Fez o ataque excelente Errei Eu sou um Pessoa muito abençoada Não Vai Esse é o melhor ataque Ele pode fazer Ele vai soltar bombinha Aproveitar que demora um pouquinho Vai lançar E ataca algumas vezes Pronto Isso aí solta um raiozão Tenho medo de soltar o raio Não que vá realmente matar Mas Eu sei que pode mudar do RL Mas eu fico nervoso Opa Um dano bonzinho ali Não tem Sim O ataque é chato Só que enquanto ele fica ali O ataque fica batendo Ele não faz nada Então É tempo da gente matar É Errei Mas Ah não dá Que gracinha Pera aí Toma Já foi Agora a última fase Com o Boss Rush Direita a tudo Vamos lá Essa fase Eu anotei até aqui A ordem do Boss Rush Pra botar a arma Mais ou menos certa O bom é que assim que começa A gente já tá com Ih ganhou dinheirinho Deixa eu até comprar um negócio aqui Tô com dinheiro bom Esse auto recuo Ah não tem o dinheiro pra auto recuo Deixa Esse aqui é comprar uma vida Mas Tá bom demais Ok go Vamos lá No começo vai ter uma cura Pra energia Então vai ajudar a curar o choque Só que eu acho que não tá com recuperador ainda Deixa eu botar ele aqui E botar Não Curar normal Ó Já curou quase tudo Não Agora é isso Agora é isso que eu quero É isso que eu quero Tá O primeiro chefe É um cold man Só que O cold man A fraqueza é esse raio Mas Não quer tanto assim Sabe Melhor na buzzer mesmo Agora coitado Ele tem uma buzzer Dobrada dos dois Eita Me confundi Olha aí Eu sempre faço isso Sempre me atrapalho Sempre me atrapalho Sempre me atrapalho É incrível Tá Agora começa a parte chata Cadê o gelo Vamos lá Essa parte eu não lembro exatamente qual ponto que eu tenho que fazer Beleza foi Ótimo Meu Deus Que dano alto foi esse Esse cara não É o bestinho É o menino Deixa eu fazer aqui É o ace Padrãozinho bom Venha pra cá Morrer O jogo nunca dropa Cura Então nem vale a pena O cara Tá esperando Que nem outros jogos Nossa Quase que eu me atrapalhei Quase que eu morro Poxa 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 Não foi Esquisito Meu Deus Eu fiz a buzzer Cara Para o Dinamo Man Na buzzer Mesmo Economizei bala Vou carregar uma balinha nele Bom Olha só Trabalho Poxa Um Minuto É o mais Poxo Provavelmente ele vai pro escudinho ali em cima. Nossa, eu pulei e já aparecia ali. Eu não sabia que podia fazer isso. Toma. De novo, brother. Mas já. Olha a velocidade dele subindo. Aí quando fica um sol, fica mais, né? Demora um pouquinho mais. Deixa eu pegar os três. É, não deu. Não, deixa os três aí pra cair. Não, o jogo foi pra cima, é. Adiantou alguma coisa, esse bicho? Vai adiantar o quê? Eleba. Eleba. O que é isso, eleba? Bom, bom, isso é bom. Aquele que eu comprei, né? Já gastou, eu acho. Não volta mais. Volta? Only one... É, tá bom. Uma vez na vida, já foi. A vida atrapalhada aqui. Agora é o Aquaman. Eu sei, o Aquaman do Mega Man 8. Cura tudo aí, velho. Cura o que você quiser. Vamos lá com a Mopsky. Pegar o fogo aqui. É, dá pra trocar aqui, eu não sabia. Levanta a água aí, amigão. Toma. Só água. Só água. Essa parte. Cuidado pra não conhecer Jesus. Vou gazar mais aqui, vou precisar dessa. Beleza. Uh, foi. Tranquilo, agora vai. Ah, não. É tu, amigo. Vamos lá. Vai aí, amigão. Pô, meu Deus, eu acertei o tiro. Toma. Tenho acertado, pô. Tenho acertado. Será que foi bom ter botado isso aqui? Ah, é por isso, cara. Eu esqueço de mudar as coisas. Aí fica apanhando de graça. Aqui vai ser uma cura boa. Não precisa nem matar... Na verdade, não é nem pra matar esse aqui. Não, não precisa nem mudar pro outro, não. Vai curando aos pouquinhos mesmo. São tantos. Opa. Era isso? Só pau pra quebrar aqui. Tem mais arma aí embaixo. Jogo danado. Tapeca. Agora sim. Beleza? Vamo lá. Tem mais gente. É tu, né? É tu, né? O que é só nas coxas, meu irmão. É incrível isso. Incrível, incrível, incrível. Vou botar esse pra recuperar mais. Deu pra viar aí, foi? Aqui tem dois buracos. Foi. Ah, é o... Topeira-man. Topeira-man. Não sou topeira-man, não. É, eu sei. É pra usar outra arma. Deixa outra arma pro Willy. Ah, esse padrão é excelente. Ele nunca vai sair de onde ele tava antes. Ele nunca vai sair de onde ele tava antes. Ó, tá bom. Nem foi pra cima. Oxi, até tem uma travada ali. Toma. 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 Um... Animalesco. Um capoto, esse. É incrível, isso. Ah, só achei que fosse conseguir passar. Ah, o Tengomeu. O Tengomeu ainda dá pra... Não é todo jogo que você pode mudar enquanto tá olhando o chefe, não. Acho que é mais jogo do Playstation esse. Eita, confundi. É pra esperar. Confundi. Pare com isso. E eu acho que ele não faz rinora, acho. Vai não. Bom que você não precisa esperar também o cara acabar. Agora é o Willy, né? O que foi isso que eu fiz? Meu Deus. Tá, tá tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho. Vamos lá. Willão. Vamos matar ele. De primeira agora, vai. Vamos dar erro. Beleza, é o seguinte. Eu acho que eu devia até ir na Buster nele, né? Não, mas deixa. A arma pra matar ele é essa mesmo. Vai vir complicado. Isso tá me atrapalhando muito, tá, né? Tá, agora é o Willão. Tá, não tô chegando na Buster. A arma para matar ele é a do mágico, só que aí é que tá a graça, a gente tem truques para fazer, a gente também é mágico, só que a do mágico é muito chato acertar ele, porque por exemplo, se eu tirar de baixo para cima, ele vai tomar, Opa, ele não vai tomar, porque ele vai bater em baixo, você tem que meio que prever e atrar um pouquinho antes, é aqui eu não ia dar para esquivar, deixa eu dar uma... Vou chamar o meu amigo, o Edinho, o Edinho valeu, esse que é o cara, sem noção, chamou o Edinho no meio da confusão, e pior que gastou bastante o Edinho agora, Vou carregar a bolsarzinha, a altura perfeita para pegar nele, economizar, ele já vai aparecer aqui já para brincar, Vamos lá, vamos lá, é... Já estava né, como sempre... Pronto, zeramos aqui o Mega Man Bass, com o Mega Man, engraçado, o Willy foi o mais fácil né, Antigamente eu sofria muito com o Willy, mas hoje em dia é de boa, você vê, você não tem energia de tanque, o Edinho ajuda um pouquinho né, mas mesmo assim dá para desenrolar mais ou menos, Amizades, valeu todo mundo pela presença, é... Surgiram os jogos, o próximo pode ser o seu, tá, como foi o dessa galera todinha que sugeriu aí para esse jogo, Eu faço lives lá na Twitch, então não é nenhuma conferida, costuma ser mais à noite mesmo, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, costumo fazer lá pela Twitch, beleza? E... Me acompanha aqui, me siga, se inscreva, que aí você pode acompanhar novos vídeos, tá? E é isso aí, me despeço de vocês, agradeço todo mundo que está aparecendo aqui ó, tá aparecendo todos os membros do YouTube, membros da Twitch, a galera que me ajuda a continuar com essa parada, e... Curtam o final, até o próximo vídeo e até mais! T sure até mais... Mas pra gente lá nos t Runas! T druida e Fins走ystoso. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri